E masculino, ainda abalado, o time não vai recuperar, os holandeses trabalham, o brasileiro funciona, o laranja, dificulto matar as pessoas, 10, com a 21, eles mantaram, sobram na, pintou por a, desapecho, mais ativos, eles, 5 a, um segundo, Não se repete, aí, bloqueio o laranja, não dá menos, considerando muito, o cara é apertado, eles levam, 25, 6 a 0, pedida da, feito uma, minha cabeça, despedida, pra frente, eu quero pensar com calma, é muito desgastante, chegar em casa, pensar com calma, fazer do meu futuro.